Lá, 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 atenção para a chamada que vai começar, Tô sabendo, lá, 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 tudo de novo, o céu está no ar. Ai, o Master! Chama, 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 chama na grande papai! Começou na maior audiência no Brasil a partir de agora muita fuleira, Vem se animar, vem se alegrar, porque hoje várias pegadinhas, hoje o programa está só o milho da pipoca, e hoje é dia de Santa Luz e é dia do cego também, dia do cego vivo, é a justiça brasileira, né? É cega, e hoje eu vou sortear uns óculos escuros que é apropriado para comer carne de sol. Vou ligar agora, deixa eu pegar. Alô? Oi, pai, tudo bom? Tô bem, quem tá falando? É na atividade, é? Sim. Ô, tô ligando pra senhora na atividade, porque a senhora arrematou uns brincos no leilão, aí não disse nada como é que ia pagar, até agora não apareceu, não disse a forma de pagamento desse brinco, entendeu? Brinco de quem? De Lady Gaga, um brinco que a senhora comprou pela internet. Ah, não foi eu não, filho? Eu comprei brinco de internet, não. Na atividade, a senhora até foi sorte, a senhora conseguiu comprar esse brinco pela bagatela de trinta e dois milhões. Oxi! Não foi uma pichincha? Carve Maria, que conversa é essa, meu? Na atividade, é porque esse brinco é da cantora Lady Gaga, tá entendendo? Ah, meu Deus, quem sou eu pra comprar um brinco de Lady Gaga? Sou uma pobrezinha velha, coitada, que não tem nenhum de cair morta, moço. Ah, todos os ricos dizem isso também. Eu acho que a senhora pediu pra alguém usar seu nome pra comprar como laranja, não foi? Moço! Como é esse nome completo que tá aí, moço? Ah, tá aqui o nome da senhora na atividade que comprou esse brinco mais conhecido como furadeira. Como? Furadeira, tá aqui no seu documento. Tá no c*** seu! Tá no seu agora, mãe! Agora vou fazer ligar assim! Meu filho, quem aqui tá falando que aqui tem bina, eu vou rastrear e vou ligar pra polícia, porque você é um palhaço! Um ridículo, você não tem o que fazer da sua vida, não, porque você não vai procurar um emprego pra trabalhar, pra deixar de estar incomodando os outros, seu idiota palhaço! De palhaço! De palhaço, eu só tenho pé, eu tenho medo! Tchau, uau, 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 moço! Fala! Fala, moço! O Leonardo, aquele veio, chama na grande papai, tem com força! Esse lá nunca confie na pessoa que diz que tem luz própria! Que na maioria das vezes, ela tem grato na energia! Exatamente, doutor! Quem diz que tem luz própria, não tem, não confie, porque não tem! É, tem, só dá, tem a confiança só nos portos SP! Já sabe! Vai abastecer, portos SP! Viu lá, portos SP! SP combustíveis! Se abastece, roda, faz uma viagem tranquila, com segurança! Os melhores produtos estão nos portos SP! Esse eu garanto! Pode abastecer! Vai lá, portos SP! Confiança! Em todo lugar! Vou ligar agora de com força! Ô, porro bruto! Ô, 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 ô! Alô! Ô, dona Elvina! É, eu mesmo! Ô, dona Elvina, tudo bem com a senhora? Graças a Deus, tudo bom! Dona Elvina, a gente aqui da Goste, que é uma empresa de caça fantasma, e a gente detectou alguns fantasmas aí, e eu queria saber por que que a senhora não espanta eles de dentro de casa! O espantava dentro de casa? Sim! Ave Maria, credo! Deus me defenda! Oh! Não existe isso na minha casa! Deus me defenda! Me diga uma coisa... Me diga o nome de quem foi que me ligou! E vem, por favor, seu Zé! Dona Elvina, é o seguinte, essa pessoa, ela ligou, fez uma denúncia, ela disse que via muita senhora conversando com esses fantasmas! Sim, e essa? Oh! Essa pessoa? Sim! E pela internet foi? Não, foi aí na sua casa, ela disse, passou, aí via muita senhora cozinhando, fazendo um gesto, conversando, quando ela olhava, não tinha ninguém, era a senhora conversando com o fantasma! Uhum! Aí ela ligou pra cá, peseada, porque eu disse que esses fantasmas só estavam aí, Sim! Porque você era a babona! Agora dá no... A senhora tava tipo babando os eggs desses fantasmas! Você vai caçar o que fazer, caba safado! Uhum! Tava respeitado! Tá bom! Tinha vergonha na sua cara! Uhum! Você não tá nem sabendo com quem você tá pegado, viu? Não é que babona! Se eu tivesse que fosse que você chegue onde você tivesse, eu ia lhe buscar com a polícia agora, lhe prender! Uhum! Tava pra você na grada, nas gradas, na cadeia! Foi tu que ligou pra mim! Eu tava... Ih, eu te liguei o que, caba safado! Oi? Me ligue isso aí! Hã? Me ligue isso aí! Oi? Faz favor, faz favor! Você desliga não! Faz favor! Tá, tá, tá! Eu te desliga! Tu é a babona mesmo, é? Você vai caçar o que fazer, caba safado! Mamãe, não! Tchau! Me ligue isso aí! Me ligue! Agora! A hora do moção! Eita, filha! Olha o homem, deu da resseca! Ixi, mas amanheceu só o boleto esse aí! Homem, tá só a bagaceira, homem! Só o pó da macaúba! Tá só o bocal! Acabe com isso! Dê adeus! A resseca, tome! Ressacol! Ressacol, você conhece! Ressacol! Não perca seu tempo tentando mascarar o sintoma de ar! Ressaca com remédio! Ressacol não é remédio! Tome Ressacol! É um suplemento vitamínico, mineral, capaz de prevenir o mal-estar, após reingestão de bebida alcoólica! Deixa comigo! Aí! Não esqueça! Vai beber! Tome Ressacol! Já bebeu? Tome outro! É um antes e um depois! Se acorda com toda disposição! Ressacol! Não deixa a ressaca te pegar! Eu vou vim aqui agora pra Daya! Ela gosta muito de beber, Carlinhos! Com a pimentela é bico doce! Alô! Alô! É Daya? Aham! Ô, pai Daya! A gente trabalha com cremação de entes queridos e indicaram o seu nome pra gente fazer a cremação de um defunto aí! Quem foi esse que indicou? A gente pode ir pra aí que hora pra fazer a cremação desse corpo, hein? E esse corpo é da onde? É do defunto, Daya! É porque a gente tá aqui na funerária e o sonho dele era que a gente tocasse fogo no corpo dele aí, entendeu? E por que você não toca aí mesmo onde você tá? É porque, Daya, a gente tá aqui na funerária! Mas essa funerária tem lugar e tem espaço aí na sua rua que você tá, não tem? Não, mas o sonho do defunto era ser cremado aí, aí disseram ali pra Daya que ela é uma pessoa muito gente boa e vai dar certo! Pronto, eu sou gente boa pra qualquer coisa, agora pra mim queimar corpo aqui eu não quero não! Oh! Não quero não, eu sou sincera logo aí, me disculpe e não ligue isso aí, eu não quero não! Mas, Dona Daya, não tem jeito da senhora realizar o sonho desse defunto! Não, Deus me defende, isso aí não é comigo! Oxe! Eu já entendi, Daya, assim, diga quanto é que você tem pra deixar cremar esse corpo aí que eu diga à família! Nem pode você me dar milhão de dinheiro, eu não quero na minha casa! Ah, então deixa para lá, Daya, isso não vale nada não, porque eu só tô insistindo que o sonho desse defunto, antes dele morrer, ele disse só que eu queria ser cremado na casa de bico doce! Você me diga, quem foi esse cachorro? Deixa eu lhe dizer logo assim, me disculpe, quem foi esse cachorro que foi lhe dizer isso? O defunto perguntou onde é que tava o bico doce! Aposto é no p**** da mãe dele! Ah, bico doce, respeita o defunto, viu? Pode o defunto ir pra casa da bexiga preta, da mãe dele, da filha dele, da mulher dele no seu, cachorro! Bico doce! Amanhã a bexiga preta deve ser um lugar meio esquisito! De novo? Ei bico doce, tu deixou de ligar pra mim atrás de cachaça, viu? Bico doce é um c**** da c****, que nem paraí o seu corno! Bico doce! Bico doce! Bico doce! Basta o astral não! Que estresse! Eu tô ligado no programa como são O fenômeno está no hora Bigadinha como são Alô? Alô, o que lhe foi lá com a Técia? É eu mesmo Opa, tudo bom, Otávio? Tudo bom, meu filho, você? Otávio, a gente tá aqui do laboratório E a gente tá fazendo algumas pesquisas com seres humanos E a gente paga pra pessoa pegar a doença Quanto é que você gostaria de ganhar pra pegar uma febre que foge? Misericórdia, ô, eu não queria essa febre Oi? Ah, a febre Não, mas é uma febre que foge, né? A febre comum, né? Eu sei É da Chica, é? Chica? Não, não, não é da Chica, não Onde é esse laboratório que eu nunca fiz cadastro nenhum, não, meu filho? Não é eu, não, que eu nunca fiz cadastro nenhum É do laboratório central Quanto é que o senhor cobraria pra pegar a doença? Não, meu senhor, eu não quero, não Eu não cobraria nada que eu não quero essa vacina, não Deus me diga Mó tá, então pra que o senhor botou o seu nome pra testar a vacina e agora não quer? Eu que botei, Deus me defende Eu nunca fiz cadastro nenhum, não sei aquece, hein? Porra Que senhor, meu senhor, não fiz cadastro nenhum lugar nenhum, não Oxe Pois você botou o seu nome em traido esse aqui pra testar Que era calajar, aí pinja o caninho e a febre que foge Tchau Não, oxe de tchau, só confirma se o teu nome é parafuso frouxo Não toma raiz poleta, vá, não sei, safado O que é? O que é não, traque bem e me atenda direito Oxe, rapor, então não faça a favor de não ligar pra cá, viu? Eu botei já, não, no teu parafuso frouxo Sua mãe, safado Respeita a polícia Respeita o quê? Isso é algum moleque ruim que faz isso, viu? Tu também tem um parafuso frouxo? Faça a favor, não ligar mais pra cá, viu? Eu sou um homem direito, eu tenho família, viu? Oxe, irmã, menino Isso eu tô sabendo de família de ninguém Tu quer uma chave de fenda pra apetar esse parafuso? O que dá pra fuso? O policial vem ali, viu? O menino já foi chamar o pai dele Eu vou passar pra ele, viu? Eu não passo em outra brincadeira, viu? Pra brincar com sua mãe Desse jeito aí você brinca com sua mãe, viu? Mas foi você que ligou pra mim atrás do injeção Mas foi o cão que ligou pra você Não foi aqui em casa, não, viu? Que aqui é toda ligando pra vagabundo, não É injeção de febre que foi Vamos lá, mulher brava Minha é o cão Tchau, au, 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 mução Fala, fala mução Herança É aquilo que os mortos deixam Pra que os vivos se matem É o seguinte, eu vou ligar agora pra Cristina Conhecida como Cangotão Tem um pescoço grande, a nuca, o cancote Que é um monstro Assim Negócio que vai atingir o planeta, sabe? É, é sobre uma doença Que tá atingindo todo mundo É a liseira Aí é a Cristina Cangotão Alô? Alô, Cristina? É, vem ela mesmo Opa, Cristina, a gente é aqui da IMEC É o Instituto dos Médicos Aposentados E a gente tá ligando pras pessoas Pra falar um pouco mais E esclarecer Sobre uma doença Que tá afetando muita gente no mundo A senhora tá acompanhando? Rapaz, eu acho que a darifina hoje tá bem avançada Pode ter cura, né? Não, mas a doença que eu tô falando É a liseira, né? Que é a falta de dinheiro A falta de dinheiro Ah, essa Essa tá em geral A senhora acha que tem remédio pra isso? Tem Qual é? É só arranjar um Um Deixar um presidente bom Que dê pra resolver Que resolve tudo Cristina, pra se levar dessa doença hereditária Que é a liseira A senhora teria coragem de vender um rim? Não, de jeito nenhum Eu não fazia isso, não E o que a senhora acha de tomar um remédio Taja preta, né? Um remédio daqueles bem forte Pra senhora andar no meio da rua Balançando na cabeça E se aposentar como doida Doida Não Deus que me livre Isso aí, não Mas era um doido Que não comia feijos, não Não, Deus que me livre E mudar o nome pra Cangotão Nem pensar, né? Como? Cangotão Mas é o homem É o tamanho É o sério mesmo Exatamente O senhor capuzo Ele tá como doido, né? Homem, homem Homem, homem Me respeito Ainda posso ser pai dos teus filhos Homem, não me respeita não Vou te dar uma bala, meu véi No lugar da bala Me dá teu zap zap Ah, amado Chama, chama, chama Chama na grande Babilônia, hein? Chama, chama Alô? Alô, Jussara? É Jussara, é só Boarospo da senhora Pra quê? Ah, se tiver difícil De lembrar seu signo Me dê seu CPF Focinha do cartão Não, eu não vou Vou dar nada Você, não Ah, pois, diga Só seu signo Pra eu dizer as coisas Boas que vêm por aí Ah, pois, tá certo É, é Sou de outubro Ah, Jussara Então, você é de Libra É, isso aí Ah, Libra Diz aqui que você Não é apegada Muito a dinheiro Mais ou menos Dinheiro ninguém tem Pra ser apegado Ah, diz também Que você é uma pessoa Muito de casa Você defende Mais os de casa Do que os da rua É verdade É verdade E diz aqui também Que você nem tem vontade De ir pra Paris Toda chique Não faz muita questão Disso, não É, que ninguém tem Eu não tenho condição De andar chique, não Meu filho Agora diz aqui Que se você tiver dinheiro Você compra o que puder É, isso é verdade É Agora diz aqui Que só tu Na casa de lua Diz que você Na sua casa Dá muito trabalho Pra pagar os outros Não filho Tchau, viu Peraí Deixa eu dizer O restante das coisas Do seu signo Meu signo é a tua mãe É quem? A p... Que pariu, tu? Não fala embaixo Fala embaixo Quando tu deixar De ligar pra aqui, pô Aqui não é Cada folga não, filho Teu signo é toro Porque tu tem x Aí pode curar tua mãe Debaixo da cama? Tu não sabe Quem é mãe não, viu? A tua mãe pode ser Até o diabo, pô Tem na ver com tua mãe? Ei, tô errei Não é toro não Teu signo é capricorno Vai te lascar, pô O Brasil é só moção Fala Fala moção Vou ligar agora Daquele jeito Eu quero ver o papo E lembre-se Vou dar logo uma dica O amor não é cego Você é que é fake Sua peste Que dica massa 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 É lama em Fortaleza Lama é massa Lama é uma delícia Lama é fácil de preparar Descomplique Dê adeus à demora Lama na hora do almoço Do jantar Do lanche Lama em Fortaleza Leve pra cá Olha aí Isso aí que eu faço No lamezinho Sabe com o quê? Botei no parmerzinho Em cima Um molhozinho E uma carnezinha moída É massa É lama em Fortaleza Lama e vai com tudo Que você tiver em casa Com ovo Com tomate Com molho Com frango Com sardinha Lama é descomplido E o melhor Sua refeição Tá pronto Em três minutinhos Que graça Eu vou ligar pra Celeste A boca de piquinês Ela tem um jantibarco pra frente Ai é Eu vou dizer que é Alô Opa, tudo bom? O que você gostaria de falar? É com o Celeste Hã? Dom Celeste Aqui é da clínica veterinária Oh my dog E a gente tá ligando Que a senhora tava querendo Colocar um aparelho Ortodônico Nos dentes Do seu cachorro, né? Não É Foi engano Que eu nem tenho cachorro Não crio cachorro E não foi eu que liguei, não Mas a senhora Queria botar esse aparelho Por conta de quê? Porque a gente já tá com o molde Pra ir na sua casa E tirar assim O molde dos dentes dele Pra fazer o aparelho Ah, você não tá me entendendo Não foi eu que pedi, não Ah, você tá tudo bom Que a senhora tá desistindo Eu entendo Mas a senhora não acha Que cachorro é cachorro E muita gente Claro Exatamente Só que eu não pedi Não pedi esse tipo de aparelho Eu tô lhe dizendo Que não foi ligado Eu não liguei Eu não pedi aparelho Porque eu não crio bicho nenhum Entendeu? E não foi eu que pedi Será que esse aparelho Não era pra você Que tem essa boca de piquinês? Não é renome, não é renome Vamos desligar assim Com uma certa raiva É porque atingiu Porque atingiu Ai, agora que vem Se dá conta É a menor Tá mais por fora Tem surto em mim Alô Ah, foi me chamar Salete Que eu tava falando Com ela Sobre o cachorro dela Não, não tem cachorro aqui não Pode vir Ah, Salete Até ela tinha aquela boca De cachorro piquinês, né? Cachorro é você Filha da p*** A tua é de budogue? Seu safado Cabra ruim E o aparelho? Bota na sua boca Ai, eu respeito Respeito não Porque aqui não é causa de cachorro Pra ninguém Tava falando desse jeito não Viu? Eu sou médico, viu? Você não é com médico não Seu doutor Que doutor Que porra nenhuma Você é doutor nada Seu doutor de bicho de pé E o aparelho? Ninguém Olha Desce Numa poupa Não, é fuleiro Não, é doido Continua na internet É fuleiro Por aqui É um cá É um oce Caboce Inter Vai, 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 vai